A pandemia da Covid-19 evidência a forte dependência dos países ocidentais em relação aos equipamentos e insumos médicos produzidos na China, afirma Thoyne Bondais, pesquisador da Fundação Francesa para a Pesquisa Estratégica e professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Segundo ele, a crise sanitária levará reflexões sobre o aspecto estratégico da saúde e a necessidade de produzir localmente para reduzir o risco de falta de produtos, como ocorre atualmente no mundo todo. Alguns países, como a França ou a República Tcheca, confiscaram máscaras destinadas à Itália e outros mercados. Os Estados Unidos, atual epicentro do novo coronavírus, sofreram várias acusações de desviar equipamentos no enfrentamento da pandemia, e uma delas feita pelo governo da Bahia, que havia comprado centenas de respiradores chineses. O governo americano negou ter adquirido ou bloqueado o material médico brasileiro. Antes do surgimento da Covid-19, a China produzia 20 milhões de máscaras cirúrgicas por dia. Esse número diário passou para mais de 120 milhões em março. Apenas a França comprou 2 bilhões de máscaras da China, que vêm sendo entregues progressivamente. A produção chinesa do disputado modelo de máscaras com filtro, as FFP-2, ou M95 nos Estados Unidos, utilizadas em hospitais, é mais escassa ainda, de apenas cerca de 1,6 milhão por dia atualmente. A forte dependência do Ocidente em relação à China nos setores ligados à saúde deve levar governos a redefinirem o que é estratégico, afirma Bondais. Diante da disputa internacional por equipamentos de proteção, aparelhos, agentes reativos para testes e remédios, nesse caso também produzidos em larga na Índia, países veem a necessidade de reduzir sua exposição ao risco da falta de produtos, se tornando menos dependentes da Ásia. Em vários países, a escassez de equipamentos de proteção e outros insumos levou muitas empresas de setores variados a se voltarem para a produção desses itens. O grupo automotivo francês PSA, por exemplo, está fabricando respiradores em parceria com a Air Liquide, de gases industriais. Um consenso está surgindo com essa crise, o reforço da autonomia estratégica da Europa, a nossa capacidade de reduzir nossa dependência do resto do mundo e reforçar nossa capacidade de produzir, no plano sanitário, materiais de proteção e o que precisamos, afirmou Macron, sem mencionar especificamente a China. A declaração foi feita logo após uma reunião recente do Conselho Europeu, o encontro de chefes de Estado e de governo do continente. Para Macron, a Europa precisa ir além das iniciativas atuais de produção no setor da saúde? A reorganização das cadeias produtivas do continente para reduzir a dependência do resto do mundo vai ser analisada pela Comissão Europeia, segundo o líder francês. Segundo Bondais, os países ricos falharam, e feio, em não antecipar corretamente as consequências de uma eventual pandemia com propagação extremamente rápida, como a do novo coronavírus, e não se se prepararam para isso. Por questões financeiras, diz ele, os países ricos consideraram que a produção chinesa de equipamentos médico-hospitalares, mais barata, seria suficiente para atender à demanda em caso de crise. Uma pandemia mundial respiratória necessita de equipamentos de proteção em quantidades consideráveis. Eles não souberam prever esse cenário e agora pagam as consequências, afirma. Para Bondais, os países ricos não têm desculpas para não ter estoques, já que dispõem mais recursos para se preparar a eventuais crises sanitárias. Na França, como faltavam máscaras para os profissionais de saúde, o governo até recentemente recomendava que a população não as utilizasse, apenas as pessoas infectadas. Agora, passou a incentivar o uso geral. A mudança de discurso causou polêmica no país. Em 2009, o Estado francês dispunha, para enfrentar uma eventual pandemia, de uma reserva estratégica de um bilhão de máscaras cirúrgicas e mais de 700 milhões de AFFP-2. Para cortar gastos, essa reserva foi amplamente reduzida. Em março deste ano, quando a situação começou a se agravar, o estoque francês era, respectivamente, de 150 milhões de máscaras cirúrgicas e zero de AFFP-2, segundo o Ministério da Saúde. O maior problema é que as economias ricas, que enfrentam uma grave crise sanitária, dispõem de meios limitados e não têm capacidade para ajudar os demais países, diz Bondais. O governo norte-americano, por exemplo, afirmou que só ajudará o Brasil com insumos médicos quando a situação melhorar nos Estados Unidos. Em vez de ajudar, os países ricos estão acirrando a competição pelos equipamentos, tornando a situação mais difícil para os demais, afirma o pesquisador. Além disso, a forte demanda provocou a explosão dos preços. Países da América Latina e África, diz ele, Onde a pandemia chegou posteriormente, tem de concorrer com economias ricas que podem pagar mais pelos produtos, rapidamente e fazem encomendas gigantes como os 2 bilhões de máscaras comprados pela França. Uma saída apontada pelo pesquisador seria que o Brasil fizesse compras de máscaras e outros equipamentos em conjunto com países da América Latina para ter mais peso na disputa com economias ricas pelos produtos. Quando a situação sanitária melhorar nas economias ricas, elas devem começar a ajudar os países em desenvolvimento. A União Europeia tende a se voltar para a África, como já faz tradicionalmente, diz Bondares. No caso do Brasil, o isolamento diplomático do país na atual gestão deve complicar a possibilidade de ajuda internacional, exceto, possivelmente, a americana, para combater a pandemia, afirma o pesquisador. Na semana passada, a OMS apresentou uma aliança global de colaboração científica para acelerar a pesquisa de tratamentos, testes e vacinas para a COVID-19. A iniciativa foi impulsionada por Macron e conta com a adesão de líderes de vários países. O Brasil, apesar de ter tido papel de destaque em ações para facilitar o acesso global a medicamentos, não foi convidado para o evento que lançou a aliança. Foi o caso também dos Estados Unidos. O Brasil, apesar de ter tido papel de destaque em todos os Estados Unidos.